Ah que eu não gosto de papo militar! Acorda 2018, meu bem! Tá passando vergonha! Tá passando vergonha, meu amor! Eu não gosto de gay, mas eu respeito. Por exemplo, eu não sou favorável eu ter um relacionamento de poliamor, por exemplo. Não consigo me ver no relacionamento de poliamor. Gostaria de me ver? Gostaria. Acho que seria tranquilo se eu aceitasse isso. Acho que seria agradável. Mas eu não me vejo no relacionamento de poliamor. Então, eu não quero por mim, mas eu não sou contra de quem tem. Você tá entendendo? Que você não precisa aceitar, você não precisa aceitar. E você não precisa recusar. Ninguém tá pedindo sua opinião. Ninguém tá pedindo assim. Galera, posso ser gay? Não! Galera, posso ser lésbica? Não! Posso ser trans? Posso ser bi? Ninguém tá pedindo. As pessoas são porque elas são. Não porque você quer ou você não quer. Entendeu? Então assim, cada um cuida da sua vida. Cada um cuida do seu cã. E tá bom. E só deixa um recadinho aqui pra você que é pai de LGBT. Eu entendo que seja complicado aceitar. Eu entendo que vocês vieram de uma época onde isso não era falado abertamente. Eu entendo. Só que pra qualquer mãe, qualquer pai que se pergunte, o que você quer pro seu filho? Eu quero que o meu filho seja feliz. Então a gente, desde quando nasce, ou de quando vai crescendo, virando adolescente, você vê que seu filho tá fazendo aquelas lambanças aqui, que faz medo na vida, e você quer direcionar ele, é porque você quer que ele seja feliz. E a partir do momento que você recusa escutar, recusa ver, e recusa aceitar que seu filho é gay, é lésbica, é trans, é bi, você está se juntando com um povo que odeia o seu filho. Então para e pensa. Você vai contra o seu filho, você finge que não existe isso, para fazer parte de uma galera que odeia o seu filho. Seu próprio filho. Você não precisa ter sonhado isso para o seu filho, porque eu entendo que vocês tenham medo do preconceito, medo que vá sofrer, só que não tem como evitar. Ele ser gay, lésbica, trans, bi, não tem. Não tem como evitar. Então eles são assim, eles nasceram assim. Basta você aceitar, acolher e amar o seu filho. Porque se amor de pai e mãe é incondicional, há de ser incondicional mesmo. Porque você amar seu filho quando ele é um hétero, quando ele é um filho bem sucedido. Ah, que fácil ter amor incondicional, né? Você pode amar o seu filho LGBT e aproveitar todo o orgulho e toda a alegria de ser humano que ele vai te dar. Porque não é porque ele se relaciona com um determinado tipo de pessoa que ele é uma pessoa ruim. Então se você tem um filho LGBT, lê, assiste vídeo, conversa com outras mães. Existe um grupo de ajuda para os pais que precisam entender e precisam aceitar os seus filhos como eles são. Eles não são aberrações, eles não são um erro da natureza, eles não são do demônio. Eles são criaturas divinas igual você, igual qualquer outra pessoa que queira fazer o bem. Ok? E é isso. Ah, que eu não gosto de Pablo Vittar. Detesto aquela bicha. Galera, por quê? Ah, porque canta mal. Ela canta muito mal. Então escuta a Legião Urbana. Escuta a Cajuza. Escuta o Pink Floyd. Eu odeio rock. E nem por isso eu odeio as pessoas que cantam rock, que tocam rock, faz o barulho do rock. É simples. Não escuta. Não assiste o vídeo, porque deixa de que assiste o vídeo só para comentar. Eu odeio. Mas eu não sou amatórico. Ah, chatice. Desacueira nesse preconceito do teu corpo, meu bem. Vem pro vale. Vem pro vale. Ótimo. E aí